E aí jogadores aí inscritos do canal, aqui é o Nerd Negro chegando mais uma vez fazendo mais um vídeo para vocês Hoje estamos aí assim com mais um vídeo de Skyrim, vamos jogar aqui assim Skyrim edição especial E esse vídeo aqui eu vou dedicar o seguinte pessoal, a fazer uma perte aqui para que vocês possam zerar no caso o item de destruição Como zerar a destruição rapidamente aí sem precisar jogar durante muito tempo Se você fizer esse método aqui você vai zerar a destruição aí assim no máximo uma hora, 40 minutos depende do ritmo aí de jogo que você fizer Para isso você vai ter que ter algumas skills, que é o seguinte, você terá que ter skill de destruição que é essa daqui Você terá que ter pelo menos renovável destruição, lógico, ter aí quando eu vi lançamento e aqui a perte de feitiço de destruição Para você poder lançar aí assim os feitiços e tal E para comprar os feitiços é fácil, é somente você vir aqui no nosso mapa quando você começa o jogo na cidade de Ritteron E você vai chegar aqui nos castelos de Double Ridge E nesse castelo você vai falar com o mago no castelo, ali você consegue comprar um livro, que é uma runa de gelo E você consegue comprar esse feitiço de runa de gelo e também comprar um feitiço de lançar familiar E aí você é os dois que vai usar aqui para poder zerar, na verdade é assim essa perte de destruição, ok? O que você vai fazer? Você vai chegar aqui assim, tem magia, ali está em inglesa, mas para nós em português magia Em destruição você vai pegar a runa de gelo, coloca isso aí em uma das suas mãos Aí você vai para a conjuração e coloca conjurar familiar Coloca o outro na outra mão, do lado direito E aí você vai para um canto aqui, eu fui para debaixo de uma ponte, essa ponte aqui é bem no começo da cidade Então eu fui para debaixo dela, tentei fazer aquela ponte que era bem no começo, bem perto do portão E aí ali os guardas sempre me atacam quando eu uso a magia Então eu vim para cá que é mais sossegado Porque não tem problema aqui assim de ninguém te atacar, te atrapalhar aí No momento que você estiver fazendo a magia Qual que é o esquema aqui? Você vai pegar e vai lançar uma runa de gelo Lançou na parede, ela está ali Você vai conjurar um familiar No mesmo local da runa E depois você pega e conjura outro familiar em cima E aí vai acontecer essa explosão Como você está zerando destruição Essa explosão vai constar para você como ponto de destruição E aí você vai lá, olha lá Acabei de aumentar já um ponto de destruição É só Eu não gosto de esperar, então faço o tempo rodar Mas você pode ficar esperando É... Vem aí da melhor faca o que você quiser fazer E você vai sempre fazendo essa mesma tática Lançando a runa de gelo Conjurando o familiar E após isso Conjura um outro familiar em cima Vai dar explosão Vai te gerar pontos aí De destruição Vamos lá novamente Vou fazer novamente aqui só para vocês verem como que é o procedimento Lançamos a runa de gelo Lançamos um familiar Lançamos novamente um familiar no mesmo local Causa a explosão Runa de gelo Não tem problema aqui Eu posso correr o tempo a runa de gelo Não vai sumir Familiar Familiar Explosão Runa de gelo E assim consecutivamente Ele vai me dando Sempre a reação atual Isso vai fazer com que você suba De nível Vai fazer com que você suba Se você quiser É... Dar o upgrade assim E... E adiante Fica aí ao seu critério Tá? Mas não é necessário Você pode fazer isso aí pessoal Estou no nível 2 Nível 3 Nível 1 até Se você conseguir As pedras É só você não É... Fazer o upgrade No momento que o jogo pedia o upgrade Você espera ali assim e tal Porém como você vai precisar De bastante magia Né? Então eu aconselho que você esteja aí Com itens de magia Que dê para você lançar Essa... Essa consideração Né? E... Também que você esteja ali assim Nas pedras Quando você começa o jogo Você vai para as pedras Que você esteja com a pedra do mago Porque isso vai fazer com que Automaticamente É... Te dê bônus aí de magia E... Vai ficar mais fácil de você Fazer o upgrade aí Em todas as partes Que o jogo pedir magia Ok? Então é isso Quer zerar destruição Ou melhor Zerar E destruição Você vai fazendo isso Até chegar ao nível 100 Chegando no nível 100 Para quem tem o Skyler É... Edição especial Você ainda pode ir para o nível de idade Aí você faz o que? É simplesmente você Apertar o Y no seu controle Ele vai... Vai automaticamente Fazer com que você volte ao nível 15 E aí você Vai começar tudo de novo Pode fazer o mesmo feitiço E... Você vai zerando ali Só que dessa vez Fazendo De forma lendária Ok? Então sim Isso foi bom para você Deixa o seu like aí Gostou do vídeo Coloca aí assim Nas descrições O que você precisa saber mais É assim sobre Skyler Para você que já é jogador Para você que está jogando agora Para você que já jogou Mas esqueceu aí Algumas coisas E tal Vem aqui no canal E nós vamos estar te ajudando Tá ok? Eu sou o Nerd Negro Fui Tchau 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 Tchau